Ei, sou! Eu não quero me saber pra tentar me atingir Fica querendo me copiar, mas nunca vai conseguir Minha moral tá lá em cima, cara que ela só quer saber de mim Passa fora sua mandada, a sociedade aceitou É a Solange Almeida que chegou Passa fora sua mandada, de lugar pra amador Que a bonada porra toda chegou Sua mandada, a sociedade aceitou É a Solange Almeida que chegou Salve, salve rapaziada, chega junto que o nosso Zilino Pida já está na área E hoje vamos dar uma pequena pausa nos ensaios de verão Isso porque hoje especialmente vamos acompanhar a gravação do DVD dela A que manda na porra toda, Dona Solange Almeida Estão preparados? Vem com a gente, porque no Pida é diferente, no Pida é mais gostoso Eu sempre soube que não seria fácil, mas eu decidi arriscar Eu escolhi confiar e seguir e decidi apostar nos meus sonhos Sei que lutas virão, mas também sei que em cada uma delas eu não estarei sozinha Nada pode parar aquele que acredita, que tem fé, foco e coragem Não tenho medo não, o que eu tenho é determinação e pés no estilo Se é pra valer a pena, fiquem todos sabendo que a torcida é grande Que minha vontade de vencer é maior Coloquei nas mãos de Deus a minha vida e os meus sonhos E agora eu posso dizer que eu tô pronta, tô mais, tô feliz E hoje, esse é a dona da porra toda Eles são Eles são Olha só quem está aqui É lá, nossa querida Jojó Joelma Fazendo parte desse grande projeto de uma amiga, né? E eu acho bacana que vocês duas têm histórias de vida muito parecidas Muito parecidas Não é? Não é amiga Amiga e irmã Isso Uma coisa mais profunda E ela tá passando pelo que eu passei, né? Uma nova fase na vida dela Essa transição Carreira solo e tudo mais Quando eu chamei ela, ela deu um pulo aqui Eu disse, olha Sol, eu tô sabendo Já que você vai fazer carreira solo, eu tô aqui Porque daí vier Tô aqui pra te ajudar É, tô aqui, tamo junto Bora lá O que é que você diria pra Solange nesse momento? Que a gente sabe que não é fácil, né? Ir pra uma carreira solo Existe todo um planejamento Existe todo um cuidado, um zelo É algo mais especial Não tem uma grande produtora por trás É você que tá batalhando e fazendo tudo também Qual a sua dica pra Solange? Assim, a Sol, ela tem nome de estrela Ela já tem brilho próprio Sol, né? Que ela brilhe como um sol Não tem como dar errado Ela já conquistou o espaço dela, né? Ela já tem na carreira dela aí Quantas músicas de sucesso E que ninguém vai apagar isso da vida dela Uma voz linda, né? Ninguém vai apagar isso da vida dela Isso é dela E isso vai ser pra sempre dela E agora com esse novo trabalho Que eu tô sentindo, assim Todo mimo, todo cuidado Gente, olha Vocês vão ver Tá incrível Incrível Desde a entrada, né? Até chegar ao camarim É tudo muito especial Tudo com muito amor Eu acho que quando tem amor Tem tudo Não precisa fazer mais nada Entrega seu coração Que ó, já foi É isso aí Minutos de sabedoria com ela Com Joelma Eu não adivino Seu barco nada mais Não faz pedido Não acima, sem a outra Desculpa, que o batom é sua roupa É da sua esposa E ela, e ela, e ela Eu sempre fiz isso Eu não adivino Tá cheio de risco Ela já sabe de tudo E também pode deixar Você é uma Sem esperança Olha só Pra você que é fã de Joelma Já estamos marcando aqui Um Pida na estrada, hein? Depois do carnaval Vai vir o lançamento Do DVD da Danada aqui E vocês vão conferir Um Pida na estrada especial Com ela Que nós todos somos apaixonados Vai ser bonito, viu? Vai ser lindo Matar aquela saudade Do Pida É isso aí No Pida é diferente No Pida é mais gostoso Com o Joelma aqui, ó Ah, mudou o nome, foi? Não, você liga no Pida A chamada da gente Que é no Pida é diferente No Pida é mais gostoso E? Por sinal ela vai gravar agora também Se liga no Pida Vem com a mão Eu já tô imaginando o que é que vai acontecer nesse palco Porque essas duas estão amigas Gostam de tricotar Confidências e tudo mais É, Sol é um amigo Você é nosso amigo também comum Nós temos uma Essa panelinha, né? É, nós temos esse trio aí Sol, Léo e Viveta Sol é uma amiga realmente muito presente na minha vida É, é, nas coisas que eu faço É, nas coisas que eu faço Que, de vida pessoal Ela sabe muito de mim Eu sei muito sobre ela E o que mais me impressionou Sobre Sol, assim, quando eu a conheci É que eu achei ela uma mulher De verdade Uma pessoa de verdade Uma pessoa de verdade, assim Nós saímos A gente começou a ficar amiga Nos encontramos E uma vez Eu me lembro No Rio de Janeiro Nós saímos juntas pra jantar E ela tão madura, assim Uma conversa boa Eu falei Gente, eu quero ser amiga dela Pra sempre E aí a gente vem alimentando essa amizade Ela é uma figura que eu quero muito bem Dentro da música É uma mulher muito determinada Muito talentosa Uma cantora nordestina Assim como eu Então eu acho que O poder está na gente Tem que juntar pra dar mais poder O coração dispara Propeça, paz e paz Me encaixa no teu cheiro E a luz me deixa em ver Eu amei te 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 ver O clima da festa Está muito bacana Olha só a decoração Coisa mais linda O mimo O zelo Pra receber os convidados E receber os amigos É, isso aí é carinho, menina Eu estava falando pra pessoa Que é como sol Muito carinho E doce Tem coisa melhor? Tem coisa Tudo come Tudo é doce Tudo é brigadeiro É beijinho E botou essa bonequinha Com a minha roupinha lá Aqui foi Do Salvador Fest Não foi? Mais linda Lindo Tudo lindo E o carinho já está implícito Em cada movimento de sol É, já Então senta Sente e concentra Remexe com os todos Que a sua hora é venta E prima e senta Vem devagar E mostra que tu representas Sente e concentra Remexe com os todos Que a sua hora é venta Vem com a corrente E prima e senta Vem devagar E mostra que tu representas A dona da porra toda Obrigado, minha lindona Você tá um gato Eu tô um gato Se Ivete Sangalo tá falando isso Eu vou ficar insuportável Gente, o Léo é um gato Ele é um gato Mas eu tô achando Que tá rolou alguma coisa Nesse verão aí Que dá uma coisa É porque tá chegando aí O carnaval, né? E eu vou sambar na apoteose Eita Vai ser lindo Um beijo, minha gente Se lê no Pida Porque é que é diferente Gostei Vou colocar um melhor também No Pida é melhor Acabou aí E gostoso Ai, delícia Tchau, tchau Beijo Conversas de bastidores aqui Com o meu querido Gustavo Lima Fofocas Mas só nos bastidores Agora o assunto é Solange Almeida A dona Danara convidou você Eu acho que, se eu não me engano Pelo que ela conversou comigo Nos primeiros meses de produção do DVD Você foi um dos primeiros convidados Que era o Gustavo Lima Foi, cara Inclusive a gente tava A gente tava fazendo show em Salvador Mas a gente tava hospedado no mesmo hotel A hora que eu desci Ela desceu Aí logo em seguida eu desci E ela me pegou na porta do hotel Falei, saco Quer te fazer um convite Aí foi onde Ela falou pra mim Pô, não conta pra ninguém Mas eu tô seguindo Minha carreira Solo E eu vou gravar um DVD em breve Que é o que você pode ser Eu falei, porra, Sol É... Seu convite é uma ordem Né? E pra mim é um presente, cara Receber um convite dela Uma menina Talentosa Carismática demais E tem uma carreira maravilhosa Fez uma carreira linda No avião de forró Né? E agora vai fazer uma Uma carreira mais linda E essa carreira É... Solo dela, cara E eu tô aqui pra Né? Pra apoiar ela Ela é uma Ela é uma menina maravilhosa Carinhosa E eu acho que o presente é meu Acho que tá participando desse DVD Esse amor Seja feio, nós não vai ter mais Dê três passos pra trás Pra me assistir de longe Vamos de aula!